Em particular, me interessa porque tenho também trabalhado com isso já há algum tempo. Hoje mesmo vou falar sobre esse tema no evento lá do Rio, lá da UERJ. De qualquer sorte, eu vou fazer uma apresentação para o senhor Marcelo, ele já participou outra vez aqui conosco nessa atividade comum dos nossos programas. Também tem alunos da própria faculdade de Direito da UERJ, também do mestrado, participando sempre com a gente. Então, também é satisfação recebê-lo aqui. O senhor Marcelo, que já é uma pessoa que tem um grande destaque na área do direito público e muita produção. É um currículo multidisciplinar, interdisciplinar, porque o senhor Marcelo é graduado em Direito e Engenharia Química, mas ele promete não ficar falando de fórmulas químicas e muito menos de físico-química, que é o terror dos alunos. Química orgânica já é brava, mas físico-química, então, realmente é o terror dos alunos. Eu tinha um professor extremamente chato no ensino médio, que, além de nos ralar na prova, dava pau no futebol. E a gente não podia dizer nada, porque eu ralava mais na prova ainda. Bacana, esses dias nós tínhamos também um colega de Vitória, que é procurador municipal, procurador federal, e que também tem formação em Física. Dá uma outra também, capacidade e perspectiva de pensamento, de raciocínio. Então, gostaria de frisar esse dado, que é um importante plus a mais, como se diz. Ele é doutor em Direito de Estado junto à URCS. Se tivesse o mestrado convertido em doutorado, isso? Sim. Me lembro. E também teve um sanduíche. Não foi tudo para titulação, foi sanduíche. Foi um sanduíche em um período longo de pesquisa em Heidelberg, junto à Universidade de Heidelberg também. E também é professor do Programa de Colaboração Institucenso da URCS. Dá aula em vários cursos de especialização, inclusive aqui no nosso, da PUC. É também professor da Escola da Marcia de Estrutura Federal do Rio Grande do Sul. Coordena-se lá ainda, né? Descrição de Direito Constitucional, pelo que eu vi aqui. Já foi também no nosso curso aqui, da FEMARTS, do Faculdade de Ministério Público. Também leciono na Faculdade de Direito Dom Bosco, na Direito Público. E tem trabalhado muito com tanto direito constitucional, direitos fundamentais, juição constitucional. A Organização dos Estados e Sistemas Eleitorais também tem obras importantes sobre o direito de direitos fundamentais, sobre direitos fundamentais e direito privado. Na verdade, fizeste uma alteração. A última versão é a jurisdição constitucional e direitos fundamentais e direito privado. A vinculação da jurisdição constitucional e direitos fundamentais e direito privado. Eu acabei dando um pouco o meu cabidão aqui e já tive essa edição há pouco. E realmente adequaste bastante coisa nessas últimas versões. também tem atuado direito administrativo. Marcelo, tem tido algumas publicações lá do direito administrativo. A tese de doutorado foi vinculação dos partilheiros fundamentais, mas focada no contexto do direito de proteção do consumidor. Também tem algumas publicações nessa área. Portanto, nós temos aqui uma pessoa totalmente qualificada, que, como disse, é nosso amigo. E hoje vai falar de um tema que não sai da moda, que nem vai sair tão cedo. A não ser que nos proibissem completamente falar sobre ele. Também não se duvida. Também não se duvida. Tem a liberdade de expressão também num comparativo Brasil e Alemanha. Eu vou deixar vocês com o Marcelo, já pedi desculpas para ele pelas circunstâncias pessoais aqui. Eu, às vezes, não consigo acompanhar uma que outra vez não. Eu até consegui acompanhar. Mas eu estou tendo que administrar algumas coisas. E aí, realmente, é não mais que a gente está com pessoas que a gente tem uma facilidade de relacionamento, fica mais fácil a gente se excusar e ter a misericórdia em relação a isso. Mas, bem igual, ele vai falar... Eu vou fazer a palestra, mas, de qualquer sorte, também já li alguma coisa do Marcelo sobre isso. E tenho certeza que isso é extremamente proveitoso. Nunca vi o Marcelo não sair sendo elogiado, sair sem ser elogiado pelos alunos. Então, já tem também uma tradução nessa matéria. Tá pensando? Deixo vocês aqui com o Marcelo. Marcelo, a deadline para encerrar é 11h45, 11h50. Mas eu tenho uma boa possibilidade de falar, discutir com os alunos. É bem tranquilo. Tá bom? Então, tá. Muito obrigado, Ingo. Então, agradeço muito pela amizade, pela oportunidade. É um grande prazer colaborar aí com o programa de pós-graduação da PUC. Eu me sinto sempre muito à vontade em debater contigo, com os teus alunos. E fica tranquilo que vai dar tudo certo. Tá bom? Um abração. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Boa. Valeu. Bom, pessoal. Em primeiro lugar, então, eu... Boas-vindas a todos e a todas que aqui estão. Aqueles que não me conhecem, o professor Ingo já me apresentou. Eu sou professor no programa Irmão de Vocês, de pós-graduação lá da URCS. E nós, no âmbito do CDA, do Centro de Estudos Europeus e Alemães, discutimos muito essas temáticas modernas que envolvem o direito comparado, sobretudo no âmbito da Europa e o Brasil. E quando o Ingo me convidou, tradicionalmente, para uma dessas palestras no programa de vocês, eu cheguei à conclusão que trabalhar esse tema das fake news num ano eleitoral faria sentido, porque é um tema atual, relevante, que tem a ver com a nossa temática. De modo que eu programei uma exposição onde eu vou tratar esses temas com vocês. Vocês fiquem à vontade para interromper a hora que quiserem. Eu vou dar uma exposição geral e a gente vai dialogando. Andressa, agora é só compartilhar até ela aqui o PPT, é isso? Isso. Selecionando o botão verde, já tendo o programa previamente aberto, só selecionar e iniciar o compartilhamento. Perfeito. Conseguimos enxergar. Tá, só que eu tenho que botar no modo exposição, né? Isso, e a gente está vendo o slide em síntese. Tá, e aí assim, pessoal, eu só preciso da ajuda de vocês, que isso aqui às vezes dá pau, né? Então, se vocês notarem que eu estou falando e os slides não estão passando, vocês me avisem, por favor, combinado? Certo, tá bem. Então, tá. Então, vamos lá. O que que acontece, pessoal? Eu, combinando com o Ingo, eu resolvi trazer dados da fake news no nosso contexto, tanto brasileiro quanto alemão, e vamos dar uma pincelada também no que que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu vou dividir a minha exposição em duas partes, tá? Essa vai ser a organização desta aula de hoje. Na primeira parte, eu vou iniciar falando o que que se entende por fake news, porque ali já começa a polêmica. Depois, nós vamos avançar centralizando o debate no campo dos direitos fundamentais. Aí, quando nós já soubermos como isso se coloca no plano dos direitos fundamentais, eu vou debater com vocês as ameaças dessa história toda à ordem constitucional. e encerro a primeira parte falando da questão se há dolo ou culpa por parte daquele que divulga as chamadas fake news. Aí, nós vamos convergir para a segunda e última parte da exposição, onde eu vou trazer alguns dados dos Estados Unidos, da Europa, focado na Alemanha, que é o carro-chefe dessa questão lá, e aí algumas provocações em como bater, como combater essas fake news e tal. E se der tempo, a gente vai tratar um pouquinho do TSE e do STF nessa questão. Essa seria a ordem da nossa conversa hoje, ok? Muito bem, então vamos começar. O que que se entende por fake news? Por que que eu começo aqui em particular com esse assunto, pessoal? Pelo seguinte, se nós levarmos em conta os direitos fundamentais e evolução que eles tiveram nos últimos anos, nas últimas décadas, nós vamos chegar à conclusão de que a liberdade de expressão é um dos direitos fundamentais que mais adquiriu, digamos assim, importância nos últimos tempos ou no alvorecer do novo século. E sobretudo por quê? Em função dos avanços tecnológicos. A tecnologia de informação foi uma das que mais evoluiu nos últimos anos. Aquelas coisas que quando nós éramos pequenos assistíamos em desenhos animados, na minha época tinha o desenho dos Jacksons, talvez vocês nem conheçam, porque são mais novos, de ver uma pessoa falando com outra numa tela, assim, a gente achava que isso era coisa para um futuro muito distante. Eis que vem o século XXI e torna isso, digamos assim, comum das nossas vidas. Então as comunicações, elas simplesmente acabaram com as fronteiras. Hoje a gente conversa com uma pessoa do outro lado do mundo com a mesma facilidade e às vezes até com melhores condições de banda, enfim, de tráfico de dados, do que em relação a pessoas que moram no nosso bairro. Agora aconteceu o seguinte, esses avanços tecnológicos, por incrível que pareça, apesar de nos proporcionarem inúmeras, digamos assim, facilidades, eles também trouxeram muitos riscos. E com a ameaça de expressão, com a liberdade, melhor dizendo, de expressão, não é diferente. E é justamente nesse contexto que esse tema das fake news se coloca. Eu começo dizendo que fake news é um termo, é um assunto, melhor dizendo, tão polêmico que até mesmo o termo já é objeto de objeção. Hoje existe um debate muito grande no sentido de rechaçar o próprio termo fake news, não sei se sabem. Na Europa há muito tempo tem um grupo independente que pesquisa isso, esse High Level Group, esse grupo independente de alto nível, como eles chamam, que foi constituído na União Europeia para debater esse fenômeno das fake news, que por lá também é um problema. E eles chegaram à conclusão que o próprio termo fake news não mais deve ser utilizado porque ele atrapalha o debate. E por um motivo muito simples, ele foi apropriado por agentes políticos no contexto de embates parlamentares. Quando um político afirma alguma coisa que contraria um grupo rival, um grupo adversário, a primeira resposta é, não, isso é fake news. Então como essa discussão acabou ficando muito íntima da esfera política, o que que acabou acontecendo? As próprias pessoas, quando ouviam o termo fake news, já atrelavam necessariamente aquelas quesilhas políticas, aquelas rivalidades e não davam a devida importância. De modo que a questão evoluiu para um termo mais técnico, mais abrangente, que é a desinformação, que alguns também chamam de desordem informacional. Então vejam que até o termo fake news, hoje já é considerado inapropriado. Esse fenômeno da desinformação, a gente pode tratar assim, e até diria para vocês que é difícil abandonar o termo fake news, porque no direito em particular, não sei se concordam comigo, existem expressões que vêm para ficar. E ainda que nós consideremos essas expressões não tão adequadas, é muito difícil se desprender delas. Elas grudam na nossa realidade e a gente acaba meio que ficando viciado nessas expressões, ainda que reconheça que elas não são as mais adequadas. E com a fake news não foi diferente. As redes sociais, sem sombra de dúvida, foram a grande mola propulsora ou catalisador para impulsionar esse fenômeno. E por vários motivos que vocês, como usuários de rede social, devem saber. Elas facilitam não apenas a criação, quanto o compartilhamento de conteúdos. De modo que hoje, nós praticamente perdemos o controle daquilo que pode ser produzido em termos de conteúdo, bem como as formas de compartilhamento. Alguns conectam isso na era da pós-verdade, onde tudo é relativo. E eu lembro também que em 2016, as fake news não são necessariamente um fenômeno novíssimo, até mesmo o dicionário Oxford escolheu a palavra como termo do ano, naquele ano. Sempre se perguntando se a certeza prevalece sobre fatos. Como se fosse possível, em todas as situações da vida, termos necessariamente certeza de algo, não é mesmo? Muito bem. Outra questão que contribui muito para esse fenômeno das fake news. Hoje, pessoal, nós somos reféns da superficialidade. Infelizmente, é algo que nós temos que reconhecer. Muitas pessoas que se alimentam de baboseira, enfim, daqueles memes de rede social. E já digo, não quero ser preconceituoso, nada contra, lazer faz parte. O problema, eu quero deixar bem claro, é o excesso. Tudo que se dá em excesso é complicado. E aqui, não é diferente. E por que não é diferente? Porque hoje nós somos, de fato, reféns dessa superficialidade. Nós achamos que as redes sociais têm, digamos, resposta para tudo. Estamos sempre, digamos assim, conectados, muitas vezes dispensando tempo exagerado e assim por diante. Então, hoje, o que nós temos que trabalhar acima de tudo é sair dessa superficialidade, que é o que eu chamo de adubo das fake news. Hoje, quanto mais superficiais são as pessoas, menor é a capacidade que elas têm de ter uma análise crítica, de saber que algumas informações pertencem a contextos específicos e outras não. Ou seja, quanto menor a capacidade crítica, menor é a chance que nós temos, colegas, de saber se informações são descontextualizadas. E isso gera um problema ligado ao que nós chamamos de fragmentação de conteúdos. Todo mundo posta conteúdo aqui e acolá, os contextos se perdem e as fake news são adubadas. E pior, com essa facilidade que nós temos de redes sociais, enfim, aplicativos de troca de mensagem, vocês já pararam para pensar que cada pessoa se torna um editor? Cada um de nós se converte em uma espécie de jornalista, de um editor de notícias. E quanto maior o número de atores que atuam nesse campo, maiores, logicamente, são os riscos. E muitos entendem que essa questão gera uma falsa sensação de liberdade. Parem para pensar nisso. Por que uma falsa sensação de liberdade? Porque com essas maravilhas da tecnologia de comunicação, todos nós produzimos conteúdos e nos sentimos livres, digamos assim, para divulgar o que pensamos. Só que assim como nós somos livres, os demais também são. Então muitas vezes esses conteúdos que nós recebemos são falsos, são distorcidos, são manipulados e nós não temos a suposta liberdade de verificar o que é correto e o que não é quando agimos de forma superficial. Esse é o problema. Nós também podemos falar de um outro complicador, nessa parte introdutória, que são os filtros ideológicos. Hoje é muito difícil ter acesso ao que nós chamamos de informações puras. Porque tudo passa pela ideologia daquele que disponibiliza a informação. E conforme for o grau de comprometimento ideológico de uma pessoa, nós vamos ter muita dificuldade em separar o que é simplesmente informar e o que é contar uma história a partir de concepções de mundo. De até mesmo, muitas vezes, preconceitos. Então a pergunta que se faz no campo do combate às fake news também é é possível agir sempre de forma imparcial ou neutra? Ou todo aquele que divulga uma notícia o faz já a partir de concepções de mundo necessariamente individuais? Também uma questão interessante. Bom, e aí claro, a convivência democrática, digamos assim, deveria ser o valor principal para combater essas fake news. Mas à medida que elas vão se raizando, se capilarizando no nosso mundo, na nossa convivência, nós estamos construindo aquilo que a gente pode denominar de atmosfera de ódio. E aí eu não vou entrar nesse assunto, porque já é um objeto de um outro estudo, de outra palestra, mas eu adianto para vocês que eu particularmente noto uma íntima relação entre fake news e discursos de ódio. Porque a desinformação, ela sempre visa a prejudicar alguém, o que não deixa de ser uma manifestação de ódio. E a grande pergunta que nós vamos ter que retomar com essa discussão toda é se podemos construir um mercado de ideias livre ao ponto de funcionar como um antídoto para essa desinformação ou essas fake news. Essa é uma questão que por hora eu deixo em aberto. Muito bem. Alguns dados relevantes para vocês terem noção de como essa questão é complicada. A revista Science, em 2018, publicou uma matéria dizendo, pessoal, que essas notícias falsas têm 70% mais de chances de serem retuitadas pelas pessoas do que as verdadeiras. Esse é um dado impressionante. É como se essas notícias falsas tivessem algo assim que nos cativasse. E por que que isso acontece? Parem para pensar. Porque geralmente essas notícias falsas, fabricadas, manipuladas, elas se tornam atrativas a partir até mesmo de instrumentos de marketing. Elas têm conteúdos que mexem com o nosso emocional, que são atrativos, visualmente elas parecem convincentes e acima de tudo elas são voltadas a algo que o ser humano por natureza gosta, que é a polêmica. Essas notícias elas tendem a gerar polêmica. E por isso elas se tornam mais atrativas. Dados também informam que nas eleições de 2014 no Brasil, vejam só, já faz um tempo, robôs geraram mais de 10% do debate. Passem para 2018, passem para 2020 e vocês vão ver como se dá o escalonamento dessa questão. E lógico, rastrear quem faz fake news tem se tornado nas redes sociais uma tarefa muito difícil. O Fórum Econômico Mundial também considera essa desinformação uma das principais ameaças à sociedade. Vejam, um fórum que se preocupa com economia, leva em conta, obviamente, a estabilidade das instituições democráticas. Porque quanto maior for a instabilidade das instituições, maiores serão os abalos nas economias dos respectivos países. Portanto, essa questão hoje em dia é tratada até mesmo sobre a perspectiva de debates econômicos mundiais. Até mesmo porque não sejamos ingênuos. Muitas vezes as fake news tem fins lucrativos. Ou vocês acham que as pessoas fazem isso só por prazer. Essa também é uma informação que não pode ser deixada de lado. Bom, outra questão importante aqui, pessoal. Vejam, hoje essa crise de credibilidade que nós temos e que favorece essas fake news se deve também ao que nós chamamos, nós que estudamos esse tema, de uma crise maior porque ela atinge aqueles órgãos de divulgação de informação que nós tradicionalmente utilizávamos. Jornais e TVs que eram os chamados filtros. Quando a gente lia uma informação num jornal de credibilidade, a gente não tinha nenhum motivo para duvidar. O mesmo as televisões. Mas à medida que começou a haver um decréscimo da qualidade desses meios tradicionais de imprensa, esta crise, digamos assim, passou a empurrar as pessoas para buscar informações em outros meios que não esses tradicionais. Por isso que hoje não se fala tão mais numa liberdade de imprensa, mas se fala numa própria liberdade individual. Aliás, as coisas não são por acaso. Lembrem daquele julgado do Supremo Tribunal Federal que, baseado na liberdade de profissão, o inciso 13 do artigo 5º da nossa Constituição, disse que não se pode exigir o diploma de jornalista como requisito, digamos assim, para trabalhar como jornalista. Então isso só comprova que já havia no país um grande movimento que é para convergir para uma espécie de transição entre liberdade de imprensa e a liberdade individual. De modo que não só esses mediadores tradicionais de informação, as próprias instâncias de intermediação na sociedade estão em crise. Partidos políticos, sindicatos, associações. E tudo isso gera o que nós chamamos de crise de autoridade. Todo mundo fica confuso, ninguém sabe mais em quem confiar. Muito bem. Bom, aqui pessoal, eu destaco também um estudo que eu achei bem legal, dessa Claire, é uma jornalista britânica, que ela fez uma espécie de mapeamento entre o que ela considera como tipos de desinformação. Ou seja, as formas como as fake news costumam se manifestar. E quando nós analisarmos esse mapa da Claire aqui, nós vamos perceber o quão difícil é, de fato, chegar à conclusão, em todos os casos, obviamente, de que se trata de uma fake news ou não. O que nós vamos perceber por esse mapa é que existem situações onde é mais fácil constatar a presença de uma fake news, enquanto em outros, nem tanto. Então, vamos lá. Primeira delas que ela levanta. Sátira ou paródia? Isto, segundo essa pesquisadora, essa jornalista, também pode ser uma desinformação. Ainda que não haja a intenção de causar o dano. Mas, pelo tipo de sátira ou paródia que leva o destinatário menos antenado, digamos assim, a engano, isso pode gerar desinformação. É o mesmo quando vocês se comunicam com alguém com ironia e o destinatário da mensagem não entende que vocês estão sendo irônicos. Quantas confusões nós já não arranjamos nisso? Um professor, por exemplo, muitos de vocês são professores, tem que ter muito cuidado com a ironia pessoal. Porque se ela é mal compreendida pelo aluno, isso pode gerar situações bem desagradáveis. Então, vejam, é nesse sentido que uma sátira ou paródia, ainda que não tenha intenção, pode causar um dano por enganar uma pessoa que não compreende aquela intenção. Aliás, se der tempo, hoje eu vou discutir com vocês a DI 4451 do Supremo, onde ele considerou inconstitucional, lembram, um artigo da lei eleitoral que previa a proibição de trucagem, de montagens, ridicularizando candidatos nas eleições. E o Supremo diz que a sátira, a paródia, pertence ao âmbito protegido pela liberdade de expressão. Então, temos também essa conexão. Outro tipo de fake news. Uso enganoso da informação com a finalidade de ser utilizada contra assunto ou indivíduo. Bom, essa é mais fácil de perceber. Você manipula a informação com a finalidade de prejudicar alguém. Isso seria o que nós chamamos de fake news tradicional. Outra, conteúdo impostor. Esse é mais refinado. Vejam só, o que é um conteúdo impostor? Quando fontes genuínas são empregadas para transmitir declarações que não são suas. Tipo, olha, lá no jornal Estadão, tá dito que o fulano hoje foi preso por tal, tal, tal. E aí, muitas vezes, você vai lá consultar a fonte e não tem nada disso. Isso pode ser feito até por falsos links na internet, indicação manipulada de indexação e assim por diante. Um recurso também muito utilizado para dar a aparência de veracidade. Nós temos também o tal do conteúdo fabricado. Esse é bem sutil, vejam só. E aí vocês percebem como é difícil tratar com esse problema, pessoal. Vejam, nós temos o conteúdo fabricado quando há divulgação, digamos assim, de conteúdo 100% falso produzido apenas para enganar e causar dano. Ou seja, nada daquilo, digamos assim, aconteceu. Mas ele é reproduzido com uma aparência de verdade tal que as pessoas tendem a acreditar. É o que nós chamamos de conteúdo fabricado. E, finalmente, mais três hipóteses aqui. Vejam como o dado é abrangente. Falsa conexão. Esse pega muita gente desprevenida. Ocorre quando o autor da desinformação se utiliza de manchetes, imagens, seja lá o que for, que não retratam o conteúdo de que delas se espera. Então, você utiliza uma mensagem que dá a entender que você vai tratar de um conteúdo, mas está tratando de outra coisa e induz a pessoa a acreditar que aquele conteúdo estaria ali. Então, bem sutil também. Por isso que eu falava antes da superficialidade. Uma pessoa que tem uma formação superficial, totalmente acrítica, fica muito difícil de perceber, entendem, uma falsa conexão. Falso contexto pode ser utilizado também como desinformação quando você pega uma imagem que é verdadeira, que existiu, mas você aplica ela num contexto absolutamente falso. Por exemplo, você pega uma imagem que é captada anos atrás de um acidente aéreo e diz que ocorreu hoje. Então, mostra o avião despedaçado lá quatro anos atrás e informa como se aquilo tivesse ocorrido hoje. Não é a imagem que é falsa, mas o contexto onde ela é reproduzida é que gera a desinformação. E, finalmente, também aqui fica bem fluídas as fronteiras. Essa Claire fala em conteúdo manipulado quando uma informação ou imagem verdadeira são empregadas deliberadamente para enganar. Essa categoria 7, na verdade, na minha opinião, ela se mescla com as demais. Então, por que eu investi tempo nisso, pessoal? Porque eu quero que vocês percebam que a desinformação pode se manifestar das mais diferentes formas. Não é só aquela forma grotesca que qualquer um percebe, mas ela adquire requintes de sofisticação. E dependendo, mesmo pessoas que têm uma considerável formação, podem, se não forem, digamos assim, mais antenadas, cair numa dessas categorias. Sem prejuízo de novas também se manifestarem. Muito bem. Como é que a gente verifica que há indícios de fake news ou desinformações? Nessas redes sociais, pessoal, a primeira característica é a que nós chamamos de viralização. Aquilo se reproduz numa velocidade altíssima. A gente nota que cada vez mais cresce o número de visualizações. Isso é um indício. Outro indício que ajuda bastante a perceber que se trata de uma notícia fabricada é quando o título da mensagem utiliza adjetivos apelativos. E aí isso ajuda a explicar o que nós vimos agora há pouco. Por que que essas fake news, elas têm muito mais chances de serem retuitadas, replicadas? Porque justamente por esses aspectos apelativos, o seu autor tende a fisgar. É como se fosse um verdadeiro gancho, como dizem os alemães, os destinatários. Então, quanto mais apelativa for a descrição, mais ela tende a chamar a atenção. Outras características que os estudiosos apontam, normalmente elas possuem erros de português, porque aqueles que redigem muitas vezes não são jornalistas, experimentados, não têm um cuidado com a redação, se preocupam com os apelativos e não com o bom vernáculo. Isso é uma característica também. Não preciso falar que a fonte da mensagem sempre é desconhecida ou suspeita, quando ela é desinformação. Muitas vezes ela não tem data, porque um dos interesses da fake news é que ela se torne atemporal, porque a pessoa sempre acha que aquilo é atual. Parem para pensar quantas mensagens de WhatsApp vocês veem alguém recebendo, ou vocês mesmos recebem e já receberam aquilo cinco anos atrás. Então, uma das características das fake news é essa atemporiedade. ela não costuma ter data. E a postagem, obviamente, é feita de forma ininterrupta, porque quanto mais vazar, mais se atinge os objetivos. Muito bem. Então, isso seria a primeira parte. Agora, nessa segunda aqui, da minha primeira parte, o item 2, eu vou correr um pouco, até porque é um assunto mais conhecido de vocês, que são quais direitos fundamentais entram nessa questão da fake news. Essa questão nos abala, pessoal, porque ela atinge liberdade de expressão, liberdade de imprensa, segilo da fonte, enfim, acesso à informação, inclusive liberdade de consciência e tantos outros. Liberdade de profissão, em função de jornalistas. Então, isso é um problema sério de direito constitucional. Todos esses direitos concorrem nesta temática. E aí, claro, como nós vimos, nós não sabemos ao certo como identificar as fake news e como combatê-las sem esbarrar nesses direitos. Esse é o grande desafio, pessoal. Como é que eu combato eficazmente a desinformação sem restringir de maneira desproporcional esses direitos fundamentais? Este é o grande desafio de quem se ocupa desta matéria. Outra característica importante, o Ingo comentou com vocês, os que me conhecem já sabem, eu estudo muito a temática da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que, como vocês sabem, debate em que medida um particular se vincula aos direitos fundamentais de outro particular em relações privadas. E as fake news, sem sombra de dúvida, elas são quase sempre um problema de eficácia horizontal. Porque aquele que planta a desinformação é um particular. E o que é alisado pela desinformação é outro particular. Então, do ponto de vista da topografia, digamos assim, da teoria dos direitos fundamentais, é um problema de eficácia horizontal. E aí, já surge mais uma questão polêmica aqui. Na eficácia horizontal, a gente discute muito como é que eu me defendo das agressões de outros particulares? Eu uso uma eficácia horizontal direta? Ou seja, eu não preciso de uma mediação legislativa, que seria o caso da indireta? Ou eu tenho que me defender à luz do auxílio do Estado? Todos esses problemas vão se colocar aqui. Isso já trai para uma outra discussão que, nesse momento, eu quero deixar só registrada. Mas aí eu provoco vocês, pessoal. Será que as fake news ou desinformação, é fácil perceber que elas são um tema de eficácia horizontal dos direitos fundamentais? Isso não é difícil. Agora eu pergunto, será que elas também, vejam, também podem ser um problema de eficácia vertical? E eu lembro que a eficácia vertical é aquela que nos defende de agressões provenientes dos órgãos estatais. E aí vocês respondem, mas professor Marcelo, então o senhor está dizendo que a desinformação é proveniente do Estado? Seria isso? Exato. Isso pode acontecer? Pessoal, eu lembro da polêmica da influência, ou suposta, digamos assim, suposta influência da Rússia nas eleições norte-americanas lá de 2016. Ou mais ou menos nesse período. Vocês lembram, pessoal, que se acusou formalmente, os Estados Unidos acusaram formalmente o Kremlin de terem gerado fake news para desestabilizar as eleições americanas. Na época era a campanha do Trump contra Clinton. E aí se gerou um debate como nunca antes fora feito nos Estados Unidos em função disso. O que eu quero dizer é o seguinte, se ficar comprovado que um órgão de Estado contribui para a desinformação, nós estamos para além do problema tradicional da eficácia horizontal, diante de um problema de eficácia também vertical. Então vejam que a questão aqui atinge várias frentes. Muito bem, vamos passar para o terceiro ponto então da nossa primeira parte, que é as fake news são uma ameaça à ordem constitucional, isso eu quero que vocês percebam também. Por que nós estudamos isso? Isso é relevante? Vejam, pessoal, na minha opinião, não há a menor sombra de dúvidas de que as fake news são sim uma ameaça à ordem constitucional. E a começar pela ameaça à liberdade de expressão. E por quê? Porque quanto mais você criminaliza, digamos, a liberdade de expressão, maiores serão os riscos de imporem restrições desproporcionais para combater o problema. As fake news poluem o debate, elas geram uma polarização na sociedade, uma desconfiança recíproca, que só aumenta essa polarização. E ao aumentar a polarização, nós aumentamos radicalismos de todos os lados. Quanto mais polarizada a sociedade, maior é o grupo de radicais, digamos assim, que poluem o debate. Sem falar que essas fake news, essa desinformação, no campo da ordem constitucional, ataca em particular, pessoal, a própria democracia. Porque isso se presta a manipular a vontade de eleitores. E assim nós corrompemos um dos mais sagrados pilares do constitucionalismo, que é a ordem democrática. E aí essas pessoas que fazem de tudo para chegar ao poder e lá permanecer, acabam sendo artífices prioritários na formação da vontade do Estado. Porque se elegem para fazer as leis, enfim, para as regulações importantes no país, muitas vezes às custas de manipulação. Então, é muito clara as ameaças que essa desinformação traz à ordem constitucional. Hoje, num período de pandemia, também é bom lembrar, não custa, que a desinformação pode agravar até mesmo calamidades. A partir do momento que ela ofusca a prevenção em face de doenças, pandemias, por meio de informações falsas, as pessoas deixam de se proteger. Hoje nós ouvimos de tudo nessa época de pandemia. Parem para pensar no debate, tem gente que é contra a vacina, tem gente que é a favor, tem gente que é contra até mesmo usar máscara, pessoal. Então, muitas vezes são contra por meio de desinformação. Então, a desinformação pode até mesmo agravar calamidades. E não seria exagerado dizer que ela pode levar até mesmo à guerra. Vejam atenção, Estados Unidos, Rússia, China e assim por diante. E claro, nós não podemos esquecer que na questão da democracia propriamente dita, a desinformação, essa onda de desinformação, quando nós percebemos que ela manipula as eleições, destruindo reputações de pessoas ou fabricando reputações positivas de quem tem ficha suja, digamos assim, isso, essa onda de manipulação pode gerar o quê? Que é uma das maiores preocupações. Um efeito em sentido contrário. Lembram daquela velha e boa lei da física? A toda reação, a toda ação, perdão, a toda ação, corresponde uma reação em sentido contrário. E qual é a reação que pode ocorrer? É ressuscitar a censura. Se as pessoas se sentem todas ameaçadas por essa onda de fake news, qual é? O que se espera? É que as restrições à liberdade de expressão aumentem. E com isso, ameaça da censura. Hoje, nós temos também como uma grande ameaça, um déficit informacional. Uma vulnerabilidade, até mesmo, eu diria. Nós somos vulneráveis do ponto de vista tecnológico e informacional, porque nós não conseguimos compreender, muitas vezes, e isso vale, obviamente, para a grande massa da população, que essas desinformações, essa prática reiterada, ela se dá muito pela ação desses componentes invisíveis que nós chamamos de algoritmos. E quando nós compartilhamos acriticamente informações sem checar o seu conteúdo, a gente não percebe que nós estamos contribuindo para a formação de uma bolha. Porque esses algoritmos que nos conectam nas redes sociais, sugerindo amigos, seguidores, assim por diante, eles tendem a formar uma bolha de pensamento único. Porque eles notam que se você tem preferência por uma certa ideologia, pesquisa um certo pensamento político na internet, certas posições críticas, ao fim, a fulano, a beltrano, o que esses algoritmos fazem? Eles tendem a nos conectar com pessoas que têm o mesmo pensamento. E com isso colaborar para que com o tempo acabe se formando um pensamento único, que tem como efeito maligno, digamos assim, diminuir as reais fontes de acesso à informação. E, consequentemente, diminuir o quê? O senso crítico. Porque nos passa a falsa sensação de que todo mundo pensa como nós. Quando, na verdade, não é todo mundo. Mas como os algoritmos escolhem a dedo quais pessoas vão se conectar a nós, a gente tende a pensar que existem muito mais pessoas que pensam como nós. E isso vai potencializando e inibindo aqueles que pensam diferente porque se sentem isolados e, portanto, equivocados. E ao diminuir o senso crítico, pelo que nós chamamos de efeito manada, essa onda de desinformação tende a canalizar por um lado que é escolhido por aqueles que patrocinam essa desinformação. Hoje, nós temos o que nós chamamos na doutrina de informação sob medida. Eu tenho, inclusive, uma mestranda lá do CDA, na URGS, a Graziella, que está pesquisando essa questão. O que é essa informação sob medida? É que esses algoritmos criam uma espécie de filtros bolha, como eu venho assistindo, que começam a direcionar os leitores a partir de perfis específicos. E eles captam esses dados e formam verdadeiras bolhas na internet, direcionando essas pessoas como se tornassem verdadeiros prisioneiros, inconscientes, apenas aquelas informações que já se sabe pelos algoritmos que elas concordam e que tendem a ter preferência. E isso diminui o quê? Aquilo que nós chamamos de livre confronto de ideias. Porque quando eu me deparo com uma informação perante a qual eu não tenho certeza, qual seria a melhor solução? Eu ser confrontado com uma outra informação em sentido contrário e, assim, agindo com racionalidade e autonomia, ponderar o que é mais razoável. E esses filtros bolhas, hoje, acabam ou diminuem bastante essa circulação, esse livre mercado de ideias, que é uma das melhores armas contra a desinformação. E aí, claro, isso vai gerando o que nós podemos chamar de uma verdadeira corrupção da informação. Pode ser pela politização excessiva, pelo distanciamento da realidade, mas o fato é que os nossos direitos fundamentais, sobretudo aqueles que têm relação com o livre desenvolvimento da personalidade, a liberdade de expressão e o acesso à informação, são significativamente comprometidos. Contra isso, não há dúvidas. Muito bem. E aí, eu concluo a primeira parte aqui rapidamente com uma breve consideração, rapidinho, se existe dolo ou culpa nessa história da desinformação. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Para que a gente caracterize a desinformação a partir de uma conduta punitiva, me parece que a intenção de desinformar é fundamental. O problema, pessoal, é que esse dolo, ele não é suficiente, essa caracterização do dolo não é suficiente para resolver o problema. Por quê? Porque a maioria das pessoas são inocentes úteis aqui. Não sei se estão inocentes, mas, digamos assim, eles não têm aquela intenção de desinformar. Só que muitos, por ingenuidade, por falta de cautela, ou até mesmo negligência, tendem a acreditar em tudo, repassam tudo para todos e funcionam como disseminadores de fake news. E aí, do ponto de vista jurídico, nós vamos ter que diferenciar isso para efeitos de consequência. A diferença para penalização, digamos assim, é entre produzir a desinformação e espalhar. Porque, vejam, aqui nós estamos diante de uma simbiose. Aquele que produz não chega aos seus objetivos se ele não tem o disseminador. Só que o disseminador não o faz, muitas vezes, com a intenção de desinformar. Então, um debate interessante que eu quero colocar para vocês é será que culpa e dolo são elementos iguais que devem ser levados em conta na hora de punir? Porque, na matéria de desinformação, nós temos aquele que planta, que é o que faz a desinformação, o autor da fake news, aquele que aduba e aquele que rega. E esses dois últimos, os que adubam e regam, muitas vezes os fazem de forma ingênua. E aí, o ordenamento jurídico vai ter que chegar a uma conclusão de como lidar com esse tipo de situação. A verdade, pessoal, para ser objetivo, é que no combate às fake news, todos são responsáveis. Nós até podemos debater a parcela de culpa de cada um. Mas, se as pessoas começarem a repassar informações sem uma mínima postura responsável, crítica e reflexiva, dificilmente nós vamos conseguir combater esse problema. Então, uma conscientização aqui é fundamental. O outro problema que nós vamos ter que abordar, que é um problema mais complicado, é que nessa matéria de liberdade de expressão, nós sempre temos que ter cuidado com aqueles que eu chamo de pseudo-democratas, ou se preferirem, numa linguagem mais técnica, os chamados liberticidas. Quem é essa turma perigosa, pessoal? São aqueles que se escondem atrás dos direitos fundamentais com o intuito de usar esses direitos para destruírem a própria ordem constitucional e a própria democracia. São aqueles que são os primeiros a falar em liberdades, mas usam essas liberdades justamente para acabar com a liberdade. E aí nós temos que ter a noção de que nenhum direito fundamental é absoluto e nenhum pode ser utilizado para salvaguarda de condutas ilícitas. E isso ocorre também com a liberdade de expressão. Ela não pode ser considerada um direito absoluto sob pena de virar uma arma nas mãos perigosas desses liberticidas. Este inquérito, vocês já devem estar se perguntando, ou fazendo a analogia, do Supremo Tribunal Federal, o famoso inquérito das fake news, desperta essa discussão. Nós estamos aqui, afinal de contas, diante de censura ou de proteção das instituições democráticas. Isso é algo que a gente pode debater também. E aí, paralelamente, nessa contra-reação que pode ameaçar a liberdade de expressão, nós temos o desenvolvimento legislativo da matéria, que é esse famoso projeto de lei das fake news, que é muito polêmico também, que eu coloco aqui. Muito bem. Feito esse registro, eu concluí, então, a primeira parte da minha exposição. Eu tratei com vocês, então, da definição das fake news, a repercussão que isso tem nos direitos fundamentais, por que isso é uma ameaça à ordem constitucional, sobretudo nesta linha. E agora, pessoal, eu vou falar de alguns dados interessantes para comparar nos Estados Unidos e na Europa. Rapidinho. Nos Estados Unidos, pessoal, vejam que interessante. O Pew Research Center, em 2019, fez uma pesquisa que eu achei, assim, bem legal, que eu trago aqui para vocês, tentando esclarecer o que os americanos acham das notícias fabricadas. Foi assim que a pesquisa tratou, né? Made up news. Que nós podemos entender como essas fake news ou desinformação. E aí, vejam o percentual da população que considera que é um problema grande atual. O que está acima das fake news para a população em termos de problema? Problemas relativos à droga, a sistema de saúde, sistema político, a diferença entre ricos e pobres. E logo ali, pessoal, que são problemões, né? Vamos combinar. Logo ali, vem a desinformação. O que mais me chamou a atenção nessa pesquisa é que a população consultada achou que as notícias fabricadas são um problema maior que crimes violentos e mudanças climáticas. racismo, imigração, terrorismo e sexismo. Então, vejam como a população americana, levando em conta que essa pesquisa está correta, claro, né? Vamos partir desse pressuposto, é preocupadíssima com essa questão. E quando se perguntou também onde se dá o maior impacto dessa desinformação, a população americana respondeu massivamente que é na confiança, digamos assim, dos entes governamentais, do próprio governo. Enquanto também mais da metade fala que afeta a confiança nas pessoas entre si, nas relações privadas. E também, muito expressiva, afeta a capacidade dos líderes políticos fazerem um bom trabalho. Veja o que é interessante. a capacidade dos líderes políticos fazerem um bom trabalho e também afetada em função dessa desinformação. E aí, se nós pudermos interpretar essa pesquisa a partir dos dados que ela traz, o público destacou dois grupos como as principais fontes de notícias inventadas. Os líderes políticos e grupos ativistas. Vejam só. 57%, como vocês podem ver, diz que os líderes políticos e seus funcionários criam muitas notícias falsas. E metade, um pouquinho menos, diz o mesmo em relação aos ativistas. Muitos também pensam que os jornalistas, apesar de não serem os maiores responsáveis pela desinformação, teriam a maior responsabilidade em reduzir a desinformação, prestando o contraponto, digamos assim, e assim por diante. E aí, o ônus, digamos assim, sobretudo, empresas de tecnologia e governo. Isso foi o que a pesquisa revelou. Aqui, pessoal, então, mais ou menos, o gráfico que relata essa questão, o papel dos jornalistas ali embaixo, acima, os líderes políticos e os grupos ativistas como os maiores responsáveis. Então, são dados bem interessantes, depois vocês podem olhar com mais calma isso aqui. Como nós estamos num período de eleição americana, eu também fiz uma pesquisa que eu quero tratar com vocês, porque, afinal, hoje em dia está muito em voga, esse debate entre os republicanos e os democratas. Vejam, os republicanos, segundo essa pesquisa, em 2019, são quase três, segundo eles, são quase três vezes mais prováveis que os democratas ao dizer que os jornalistas criam muitas notícias falsas. Então, os republicanos atribuem aos jornalistas 58% e os democratas 20%. Assim como em relação aos grupos ativistas. Os republicanos botam mais culpa por notícias falsas nos grupos ativistas em relação aos democratas. Agora, os líderes políticos e seus funcionários estão no alto escalão, digamos assim, como responsáveis pela desinformação para ambos os lados, mais ou menos, se equivalem. E os meios sociais ali, meios de comunicação social, aí, os republicanos também, 69% botam mais a culpa nos meios, digamos, de comunicação social em relação aos democratas. Então, ao menos, no ano passado, a tendência, assim, digamos, de identificar esses culpados era maior entre o público republicano em relação aos democratas. Eu acho interessante esse dado para quem gosta de acompanhar a eleição americana. Tá? Muito bem. Vamos agora, rapidamente, falar da percepção alemã e europeia. O que que acontece, pessoal? Essa percepção europeia, ela foi muito importante, digamos assim, na influência para o Brasil. porque o modelo que a Alemanha, sobretudo, estipulou, através da famosa lei de imposição na rede, acabou influenciando muitos países europeus. Então, quando se fala em modelo de regulação europeu, automaticamente, a gente converge para um modelo de regulamentação alemão que se tornou o carro-chefe. Ainda que vários países tenham, digamos assim, as suas peculiaridades. O que que nós temos aqui? Nós temos, atualmente no mundo, dois modelos. Um é o de regulação estatal e o outro é o de regulação privada. O modelo de regulação estatal é conhecido como um modelo de reserva de jurisdição. Por quê? Porque atribui ao poder judiciário a tarefa de combater o uso abusivo da liberdade de expressão. Então, converge para os órgãos de Estado. Por isso, regulação estatal. Se reserva ao poder judiciário a tarefa de combater esse uso abusivo. A contrapartida é o modelo alemão de regulamentação privada onde a lei impõe às plataformas e aos aplicativos de troca de mensagem de uso massivo, portanto, a autores privados, a lei impõe a essas entidades o dever de assumirem, seja por iniciativa própria ou por provocação dos usuários, o dever de remover esses conteúdos que são classificados como desinformação. Então, no modelo de regulação estatal, essa tarefa vai para o Estado via reserva de jurisdição, na de regulação privada, as próprias plataformas e aplicativos. O Brasil, como vocês sabem, pelo marco civil da internet, convergiu para um modelo de regulação estatal. Por quê? Porque os conteúdos vão ser considerados ilícitos e serem removidos após uma ordem judicial nesse sentido. é o que o marco civil da internet a propósito preconiza. De modo que os provedores de rede, todas essas empresas de comunicação, elas em princípio só podem ser responsabilizadas se em descumprimento a ordem judicial específica deixarem de disponibilizar o respectivo conteúdo, digamos assim. Lá na Alemanha, que é esse modelo que eu destaquei para vocês, é o contrário. Como eu falei, a famosa lei de aplicação na rede alemã, ela impõe diretamente aos provedores de internet o dever de remover esse conteúdo. E essa estratégia recebe um nome que em alemão é bem complicado e traduzindo para o português, óbvio, não seria diferente, que nós poderíamos traduzir para autorregulação regulada. Por que autorregulação regulada? Porque o ente privado, a empresa que administra esses conteúdos online, se autorregula para estabelecer procedimentos que permitam ao usuário solicitar a remoção do conteúdo desinformativo, assim como ela tem a iniciativa de, ao verificar que o conteúdo visa a desinformação ou discursos de ódio, assim por diante, também remover. Então tem esse espaço de conformação privada, essa elasticidade. hoje se diz que isso chega a representar até mesmo um novo instituto de direito administrativo, cabendo obviamente ao usuário especificar exatamente o que pretende remover. Esses são os dois grandes modelos. Aí depois nós tivemos, eu não vou, eu vou passar um pouco aqui porque não vai dar tempo, várias iniciativas na Europa visando estabelecer códigos de conduta contra a desinformação. Então nós temos isso por meio de relatórios, recomendações e muitos desses relatórios, esses documentos servem de embasamento para o Parlamento Europeu promover verdadeiras diretrizes. Então tem muitos documentos que atualmente estão em estudo. Depois eu vou passar porque isso também vai nos tomar tempo mas a gente pode debater mais pra frente medidas que o Facebook tomou para solicitar ou digamos assim produzir diretrizes de remoção de conteúdo. Então nós temos várias iniciativas do Facebook, do Google. Nós temos centros de pesquisas eleitorais que visam a rastrear comportamentos inautênticos sobretudo a partir daquela experiência dos Estados Unidos com a Rússia e assim por diante. Então isso ocorre. nós temos também contratação por parte dessas plataformas de responsáveis de toda uma equipe jurídica destinada a averiguar fatos. Então são medidas que essas plataformas apresentaram à Comissão Europeia para colaborar com o fim da desinformação. Então depois a gente pode voltar a isso aqui eu vou avançar porque não tenho tempo. E aí eu vou concluir pessoal que estamos chegando já no final do tempo limite dizendo o seguinte como nós combatemos as fake news que é digamos assim a grande questão. A minha maior preocupação nessa história toda é que o remédio se torne mais letal que a doença que visa a combater. Ou seja o remédio do combate às fake news não pode se tornar um veneno. E por que pessoal? Porque confusão enganação e desinformação são questões que podem em alguns determinados contextos serem ou terem os seus limites fluidos como nós vimos. De modo que o melhor antídoto parece ser a valorização de conteúdos verdadeiramente qualificados de modo que a censura na minha opinião quero escutar vocês logo é um meio muito duvidoso para combater a desinformação e muitas vezes é o que se propõe. Vejam que a censura ela pode ser tão ou mais danosa que o mal que visa combater e até mesmo pelo seguinte quem vocês confiariam para ser uma espécie de criatura iluminada para decidir o que deve e o que não deve ser acessado e o que acontece quando essas notícias falsas se misturam às verdadeiras será que se eu vier com uma patrola e remover tudo de uma vez só eu não vou também remover notícias verdadeiras então vejam pessoal eu retomo aqui para aquela questão anterior para encaminhar para o fechamento essa noção de democracia militante é um tema muito tratado na Alemanha também ela defende que hoje aqui com essa justiça que muitas vezes não olha para os reais problemas aqui da separação dos poderes ora volta demais para o Congresso Nacional para o Legislativo essa muitas vezes dubiedade dessas decisões essas questões pessoal de democracia militante entendem que os poderes públicos atualmente inclusive os tribunais devam ter competências atribuições para proporem inclusive barreiras restrições contra aqueles que querem se aproveitar da democracia com a finalidade de abolí-la e isso pessoal vejam muitas vezes pode representar um uso inconstitucional da liberdade de expressão seja por parte daquele que defende o uso abusivo ou daquele que propõe um antídoto que é pesado demais então tudo isso a gente tem que refletir e aí eu finalizo e caminho para o final dizendo qual é o grau de justiça ou injustiça de uma afirmação que justifica sua retirada das redes sociais qual é o papel dos mecanismos de busca que são tocados por empresas privadas na formação do processo de formação na condução digamos assim do processo de formação da opinião essas são questões que eu considero fundamentais eu vou passar aqui a questão do supremo porque a gente não vai ter tempo e eu vou direto para a minha conclusão para a gente abrir o debate eu acredito com base em tudo aquilo que eu disse que o melhor antídoto para o combate às fake news é o que eu chamo de educação digital eu penso que a má informação ela tem que ser combatida com boa informação mas acima de tudo o que eu considero educação digital é a conscientização das pessoas quanto a um dever tanto individual quanto coletivo de contribuírem para o mundo melhor ou seja na dúvida não compartilha checa critica faz uma análise e deixa de ser um mero robô que espalha como se fosse um autônomo isso é o que nós precisamos para combater a desinformação educação digital porque do contrário pessoal o antídoto pode se tornar pior que o veneno e essa seria então Andressa e colegas a minha contribuição para esse debate e me coloco então à disposição de todos vocês para que a gente possa enfim debater sobre esse tema que eu considero fascinante porém muito polêmico muito obrigado professor nós que agradecemos é um tema realmente muito instigante e a sua exposição foi digna de perfeição agradeço muito em nome do professor Ingo as suas palavras e abro para o debate nós vemos aqui que temos uma pergunta do Hélio no chat não sei se ele gostou só deixa eu me acertar na tela aqui que eu estou meio atrapalhado aqui ela parou de compartilhar professor depois quero me habilitar a Andressa também agora sim eu posso fazer oralmente porque quando eu fiz a pergunta estava no meio da exposição e o professor acabou esclarecendo de certo modo a palavra é tué está à vontade parabéns professor pela exposição ela estava caminhando de um jeito estava meio preocupado mas o senhor deixou muito claro ao final em relação à educação digital eu vejo com muito com muita parcimônia essa sede que os agentes políticos estão em relação às fake news me parece um discurso reativo de quem na verdade hoje nós temos uma pluralidade de fontes de acesso a informação como a gente nunca teve antes nós vivimos de certo modo manipulado pelas mídias oficiais e hoje temos um acesso e a possibilidade de fazer o próprio filtro isso nada mais é que a liberdade e eu vejo essa preocupação de certo modo uma retomada deste controle das mídias oficiais que são as mais propagadoras de fake news na minha na minha opinião e dando um papel gigante ao estado no controle de quais informações vão chegar ao público e eu vejo isso com muita cautela porque não sou um liberticida mas também vejo que existe hoje uma forma de pensamento da democracia do pensamento único então assim as plataformas vão começar com seus viés ideológicos fazer controles e vai chegar a um nível de informação aqueles que estão nas redes sociais já filtrado acho que as pessoas tem que ter a liberdade inclusive de ter acesso a informações falsas para que elas possam ter a capacidade de discernir o estado não tem esse direito de dizer para mim o que eu devo ou não acessar a informação agora a responsabilidade a partir daí o que eu faço com essas informações é minha porque fofoca sempre existiu nem por isso o estado interviu na vida das pessoas por isso então vejo isso com muito cuidado com muita cautela que me parece um discurso de controle estatal para a abertura de um estado totalitário me preocupo muito com isso então assim os maiores propagadores são as mídias oficiais e elas estão muito interessadas que haja um controle das mídias das mídias alternativas dos canais de youtube sejam eles de esquerda conservadores liberais há um interesse muito grande nisso a gente tem que estar atento a isso parece que nas exposições que eu vejo esse contrato esse assunto o senhor foi o único que falou sobre isso não falam sobre essa questão desses interesses que podem estar por trás então assim parabéns pela exposição que chegou a um ponto que ninguém falou até hoje muito obrigado Hélio sem dúvida bonitas as tuas palavras agradeço mas eu realmente eu localizo essa questão tanto que eu começo dizendo nós vivemos uma crise de credibilidade nos segmentos tradicionais da mídia e isso alimentou uma contra-reação que foi a busca de informações em fontes que não eram tradicionais como internet e tal e hoje isso experimenta essa reação em sentido contrário então esses interesses econômicos sem sombra de dúvidas devem ser levados na atenção desse debate sem dúvida sem dúvida Cíntia professor e neste gancho é que eu pergunto parece que nós temos claro que há um abuso do poder tecnológico como uma faceta do abuso do poder econômico que medidas nós teríamos à disposição ou a criar combater justamente esse abuso muito bem Cíntia essa é uma é uma bela desculpa te cortei essa manipulação eu ia dizer comportamental ética enfim sim bom essa é uma bela pergunta Cíntia o que eu penso que essas plataformas essas empresas elas também tem que ser chamadas à responsabilização não seria ingênuo acreditar que empresas que proferem lucros de bilhões mundo afora não tem nada a contribuir e eu te dou um exemplo Cíntia e colegas a questão dos robôs por exemplo que influenciam muito em períodos eleitorais etc será que nós simplesmente podemos tirar essas empresas da responsabilidade de detectarem que há robôs que fazem postagens disparos em massa e assim por diante me parece que não porque é uma tecnologia que é fornecida pela própria empresa e ela tem que se responsabilizar digamos pelos danos dessa tecnologia isso é mais ou menos colegas como aquele raciocínio que a gente faz em direito ambiental o poluidor pagador lembram aquele que gera riscos à sociedade também tem que responder pelos seus riscos então a primeira contribuição que eu acho que esses mecanismos enfim essas plataformas aplicativos de milhões de usuários é que eles tem que fornecer um instrumental tecnológico para varrer esses robôs porque o robô obviamente usa a liberdade de expressão de forma abusiva não o robô em si claro mas aquele que o patrocina e esses robôs nós sabemos que eles são pagos a peso de ouro esse tipo de coisa então essa é uma forma de responsabilização que o Estado pode exigir dessas empresas privadas dentro desse conceito de eficácia horizontal dos direitos fundamentais por isso que eu defendo quando um particular viola direito fundamental de outro particular é fundamental que o Estado nos forneça uma atitude protetiva no sentido de proporcionar meios para que um particular não seja alisado pela ação de outro particular então o Estado tem um papel importante e me parece que nesse particular as redes sociais tem muito a contribuir eu até iria mostrar na apresentação mas eu resolvi abreviar para não ficar muito longa e não prejudicar o debate que recentemente o TSE fez uma parceria com redes sociais o próprio Google para justamente facilitar o reconhecimento desses dispositivos em massa que estão atualmente proibidos pela lei eleitoral e esse uso de robôs então essa é uma forma que as redes sociais podem sim colaborar pessoal mais algum questionamento eu iria só eu iria só complementar se for possível Andressa por favor trazendo um exemplo porque eu sou juiz eleitoral eu sou juiz estadual e fui juiz eleitoral por bastante tempo e nós recebemos treinamentos específicos em relação a isso e é impressionante indescritível o que a tecnologia pode fazer eu posso estar aqui falando vocês podem estar me ouvindo e não ser eu realmente que esteja mas é perfeito não consegue praticamente detectar então realmente só quem detém os meios para que forneceu a tecnologia é que poderá fornecer também os mecanismos de detecção do uso dessa tecnologia e de neutralização no caso dos usos proscritos não é professor me parece que é uma questão de internalização que não está sendo de custos que estão sendo suportados pela sociedade e não está sendo considerada nesse processo produtivo e hoje os dados são o grande o grande mercado né é o grande claro hoje em dia sim a informação é poder hoje quem não tem informação está praticamente alijado do poder e surge justamente essa relação de tensão muito grande na Europa sobretudo que essas empresas de tecnologia elas são muito resistentes à ideia de abrirem digamos assim o seu banco de dados sobre o argumento de que estão violando a privacidade dos usuários aquela coisa toda então essa é uma discussão muito atual até que ponto essa privacidade virtual também é um direito que não recebe ou recebe restrições quando está em jogo a defesa da ordem democrática e assim por diante essa essa opacidade essa ausência de sindicabilidade dos elementos que compõem o algoritmo os vieses né os fatores de ativação quer dizer nós temos fórmulas matemáticas diferentes mas todas elas com alguma variável que não é claramente exposta que não está claramente explicada cujas variações não estão ali consolidadas e aí também além da questão da privacidade também o argumento da propriedade intelectual né é desses algoritmos mas eu acho que esses tanto um quanto o outro precisam dialogar um interesse que é superior né no sentido de que ok o exercício de um direito regular nós devemos então uma circunstância salvaguardar esses direitos mas quando há um abuso né então quando nós transformos a barreira do que é legítimo para o ilegítimo aí realmente nós não podemos proteger essas balizas né e a Europa tem sido o continente que logrou até então o maior êxito em emparedar esses provedores de rede essas empresas porque são gigantes né são pessoas jurídicas absolutamente poderosas com orçamentos às vezes superiores a alguns países é bom registrar isso de modo que é muita pressão e a Europa essa é uma das vantagens do bloco não é um país não é a Alemanha só que peita o Google o Facebook o Twitter é o bloco como um todo utilizando do argumento do seu poderio econômico também que consegue fazer frente digamos em maior intensidade em relação a países isolados nos Estados Unidos a discussão está muito mais atrasada ainda em termos de obrigações que esses provedores de rede etc tem com os poderes públicos e usuários então por isso que eu fiz questão de colocar os dois modelos ali porque o que é interessante agora é o seguinte o TSE por meio de uma resolução do final do ano passado ele estabeleceu que é proibida a utilização de disparos em massa é a resolução 26610 26610 de 2019 não pode ter disparos em massa desinformação constitui ato ilícito e assim por diante mas aí vejam o problema pessoal aí o TSE chega lá e faz um convênio uma parceria com o Google Facebook etc para solicitar que essas plataformas retirem por sua iniciativa aqueles conteúdos que consideram suspeitos e aí vocês se deram conta do que está acontecendo no Brasil nós estamos evoluindo por meios informais de um modelo de regulação estatal que é o definido no marco civil da internet que é a retirada se dá por reserva de jurisdição tem que recorrer ao judiciário não pode enfim obrigar o provedor por um modelo que de certa forma está importando esta sabedoria essa experiência da autorregulação regulada alemã que é você resolver o problema independentemente da ação do judiciário direto com os provedores de modo que esses provedores tem que disponibilizar aos seus usuários canais fáceis indícios que o próprio usuário possa denunciar um mau uso da informação uma desinformação e a própria plataforma resolver esse problema seja por iniciativa ou própria ou provocação independentemente da reserva de jurisdição então apesar do marco civil da internet ter se posicionado num modelo de reserva de jurisdição o próprio TSE entendeu há bom tempo que você não tem como concentrar 100% desses problemas no plano é impossível ainda mais numa época eleitoral imagina a justiça eleitoral sucumbe a senhora sabe melhor do que eu isso os tempos são totalmente diferentes o tempo da tecnologia mesmo na jurisdição eleitoral que os prazos são em horas mesmo assim claro então agora nós estamos evoluindo para um modelo híbrido onde essa experiência alemã da autorregulação regulada está chegando no Brasil não por força de lei isso que é o interessante mas por força de resolução do tribunal superior eleitoral vejam só e até a gente podia fazer um debate outra oportunidade mas uma resolução pode fazer isso e aí a gente vai para um outro debate dificílimo que é qual é a natureza jurídica de uma resolução do TSE isso se equivale a lei ou não também é outro debate professor nós temos outra pergunta aqui do Alexandre professor nesse ponto de chamar as plataformas a responsabilidade ele questiona o que é possível exigir das plataformas que se abra os algoritmos que seja possibilitado o rastreio de mensagens como se estabeleceu naquele projeto de lei das fake news aqui no Brasil e ele pontuou agora há pouco que o senhor já estava respondendo um pouco da questão mas se o senhor quiser aprofundar a resposta fique à vontade Alexandre isso está sendo tudo discutido como eu estava debatendo com a Cíntia as empresas de comunicação relutam até dizer chega a dar acesso aos algoritmos essas questões internas mas o que hoje parece que a discussão está convergindo é para que essas empresas diagnostiquem e impeçam sobretudo a ação de robôs e rastreiem os tais disparos em massa porque agora o TSE considera violação a legislação eleitoral o disparo em massa de mensagens e mais o impulsionamento de conteúdos isso é algo que eu não tive tempo de tratar mas já que perguntas eu falo hoje a legislação eleitoral considera que um candidato que impulsiona conteúdo eleitoral de forma abusiva ele pode ser penalizado e se tu fazes isso para o teu candidato tu também pode ser penalizado então vocês hoje tem que ter muito cuidado quando vocês compartilham nas redes sociais material de propaganda política porque se for considerado impulsionamento de mensagem publicitária política é infração à lei eleitoral então nesse sentido as redes elas estão sendo chamadas Alexandre a responsabilização localizar disparos em massa um chamado impulsionamento de mensagens e sobretudo ação de robôs e aí o ponto de tensão inegável é em que medida elas vão ser obrigadas a revelar a identidade das pessoas que fazem isso sem prejudicar a privacidade de todos os usuários esse é o tema esse é o tema que é a propósito eu botei ali para provocar vocês a grande polêmica do tal do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal porque a gente não desconhece que houve práticas ilícitas por parte de usuários o problema é mas e o antídoto está sendo pior que o veneno ou não será que derrubar contas em série de pessoas não viola liberdade de expressão porque o limite pessoal entre a crítica justa e injusta e aquela que é ofensiva a ordem constitucional às vezes é tênue eu lembro vocês que a liberdade de expressão permite críticas duras severas impiedosas o próprio ministro Barroso reconheceu no inquérito justas ou injustas isso é da liberdade de expressão principalmente em face daqueles que detêm órgãos de poder dentro da estrutura do estado é a famosa questão telhado de vidro você quer ir para a vida pública você tem que ser mais suscetível a críticas então a maior dificuldade nesse assunto é como é que eu combato a desinformação sem restringir a liberdade de expressão esse é o grande é o grande ponto que nós temos que estudar nessa matéria e não é fácil pessoal já adianto que não tem uma única resposta correta eu como vocês viram sou um pesquisador que aposto antes na educação digital do que em medidas coercitivas pelo poder público porque essas medidas tidas como antídoto muitas vezes vão ser digeridas pela sociedade como veneno como efeito colateral então eu acho que a nossa obrigação é investir em educação digital eu faço isso na minha família pra vocês terem ideia todo dia acreditem ou não pessoal vou confidenciar a minha mãe era uma assim divulgadora de fake news e hoje ela melhorou muito porque claro é esse público mais idoso pessoal se coloque no lugar deles eles têm uma dificuldade muito grande em discernir que uma imagem com uma produção essas coisas não está falando a verdade porque eles vêm de uma outra geração que não é a geração digital aí vem uma montagem com uma aparência de credibilidade pra essas pessoas é muito mais difícil duvidar ao contrário das novas gerações vocês que já foram criados no mundo digital então tudo isso passa por um trabalho de formiguinha de conscientização de olha mãe em princípio não acredito em nada do que tu recebe mas olha aqui ele está falando aquela coisa esquece mãe hoje em dia tu pode transformar água em vinho na internet sem ser Jesus Cristo então vejam o problema é esse nós temos que conscientizar as pessoas de um comportamento responsável crítico reflexivo que converge pra seguinte posição na dúvida não repassa se você checar numa fonte de credibilidade que você confia etc não repassa e hoje eu vejo que a minha mãe lá com seus 80 anos está muito mais crítica reflexiva ela olha assim é filho isso aqui eu não vou passar porque eu não sei se é verdade é isso aí mãe demorou mas eu consegui ou seja eu consegui fazer uma educação digital dentro da minha casa claro às vezes passa né Andressa uma outra coisa as velhinhas lá vão se passando mas olha perto do que era antes eu vou dizer que progressos houve então se a minha mãe consegue todo mundo consegue é um processo contínuo de conscientização mas aproveitando que não teve questionamentos dos colegas nesse interregno eu gostaria de fazer uma provocação um questionamento eu gostaria de ouvir mais o senhor até que ponto a gente pode confiar unicamente nessa educação digital nessa conscientização do público geral tanto jovem quanto adultos e idosos que são os que mais compartilham fake news e qual o papel que as agências de verificação de fatos como aos fatos dentre outras agências podem desempenhar nesse cenário o que o senhor pensa dessas agências olha Andressa eu acho assim começando pela primeira parte da tua questão problemas complexos nunca serão resolvidos por medidas pontuais isoladas o que nós temos que ter é um somatório uma sinergia digamos assim um somatório de atitudes voltadas a contribuir para a questão nesse caminho a educação digital sem sombra de dúvidas é uma delas o que não significa que ela vai resolver todos os problemas porque educação demora é um trabalho de formiguinha como eu digo e essas notícias essa tecnologia ela vive da instantaneidade de modo que nós não podemos ser ingênuos que existe uma única forma de resolver esses problemas o que existe sim é um conjunto de medidas dentre as quais a educação digital eu te diria que tem um protagonismo agora para que isso funcione e aí vai para a segunda parte da tua questão as empresas de tecnologia tem que fazer sua parte também porque não basta Andressa na minha opinião uma empresa ficar só com o filé digo eu lucro brilhões e não tenho nada a ver com isso opa como assim é mais ou menos pessoal aquela discussão que a gente faz em direito do consumidor se as empresas de intermediação não tem nada a ver com o assunto tipo você compra lá utilizando a Amazon no mercado livre etc e tem um problema e aí esses aí vem não não tenho nada a ver eu só fiz a intermediação não não negativo você é um autor importante na cadeia de consumo então nós temos que estudar a sua parcela de culpa não sei qual é mas alguma você tem nós vamos ter que verificar e o mesmo raciocínio é com as plataformas Andressa eu acho que na medida que são entre aspas poluidores eles têm que pagar também pelos riscos que isso gera então se você começa a permitir robôs disparos massivos e simplesmente lava as mãos e não faz nada me parece que tem algo errado então são medidas complementares educação digital responsabilização desses autores como a Cíntia falava vamos tornar esses algoritmos mais transparentes vamos ver se isso não está contribuindo para o problema e o desafio para concluir é tornar esses sistemas invisíveis auditáveis pessoal esse é o grande problema da proteção de dados hoje nós temos sistemas Hélio falamos sobre isso que eles não são passíveis de auditoria são as coisas mais caixa pretas do mundo como se diz e nós não temos como verificar então essa transparência me parece que vai convergir para uma maior responsabilização dessas empresas também professor senhora uma questão que deve ser levada em consideração também que tem muitas pessoas que vivem nas redes sociais que tem a sua atividade a sua profissão nas redes então tem que ter muito cuidado nessas retiradas em máscaras de contas de ocupo então assim é uma nova forma de sobrevivência então a gente tem que ter muito cuidado também nesse sentido sobretudo na democracia porque tu pensa daqui a pouco tem um candidato que faz a sua campanha pelas redes sociais aliás esse ano em função da pandemia as campanhas são praticamente virtuais e daqui a pouco pelo fato de eu não concordar com a ideologia de um determinado candidato eu vou lá e derrubo a conta dele o que que na prática eu estou fazendo eu estou suprimindo ele da disputa eleitoral então isso é a moderna cassação de mandatos que a constituição proíbe ela regulamenta a perda e a suspensão de direitos políticos mas não a cassação de direitos políticos é possível a perda ou suspensão constitucionais e infraconstitucionais mas não a cassação de direitos políticos e num cenário que se encaminha para campanhas cada vez mais virtuais em particular por forma da pandemia se tu começas a derrubar contas das pessoas por fundamentos fracos você está na prática caçando entre aspas direitos políticos para pra pensar tirando uma pessoa do ar como é que ela vai fazer campanha aproveitando aproveitando esse ganso o senhor falava da educação digital e o Hélio traz essa contribuição eu penso assim que esses designs de algoritmos que criam bolhas epistemológicas porque fazem a gente conversar com um grupo que pensa de forma semelhante a nós ele eu acho que seria muito útil eu não li toda a resolução nos torna a judição eleitoral no momento se na ponta porque uma coisa é o TSE e o provedor eles resolvem o problema o candidato sabe etc os assessores mais próximos mas o eleitor lá na ponta ele recebe alguma informação na sua rede social de que aquilo era uma fake news eu acho que isso contribuiria bastante para a educação digital que nós precisamos considerar que no Brasil nós temos mais de 51% da população que não tem acesso a esgoto tratado que está a educação de qualidade muitos são analfabetos funcionais então a gente precisa ter uma pedagogia muito grande nessa 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 tentativa de educação digital então eu não sei professor se há essa previsão de que lá na ponta depois que o provedor detectou que era um robô que era um funcionamento abusivo que é aquele que recebeu a notícia ou a compartilhou se ele tem um retorno ou deveria ter sim boa pergunta hoje baseada na experiência europeia o que que eles fazem eles incentivam os provedores de rede a taxarem determinadas informações de suspeitas então você acessa lá uma página no facebook o próprio facebook informação carente de verificação é como se a própria plataforma tivesse alguns carimbos assim que procurasse evitar o mal maior que é a retirada mas coloca como advertência isso me parece um caminho interessante também alternativo à retirada quer dizer essa informação carece de checagem é mais ou menos algo voltando ao acesso à informação na verdade você sempre tem a dúvida isso aqui é falso 100% ou não é tá difícil de comprovar então ao menos eu vou advertir me parece que a advertência esses carimbos que às vezes uma página do facebook tem do instagram etc são medidas alternativas à retirada porque uma vez que você retira o conteúdo você impede de certa forma o próprio debate dentro do livre mercado de ideias baseado na ideia de que uma boa informação combate uma má informação mas se você tira uma informação que você qualifica como má você ao mesmo tempo tá tirando o debate entende porque daí você não tem mais como contrapor e fazer nesse mercado de ideias digamos assim o verdadeiro fórum público de discussão então uma das alternativas que eu conheço é essa quando uma imagem uma mensagem é suspeita a própria rede social toma a iniciativa de botar um carimbo na parte de dizer olha isso aqui tem que checar porque tá mal contado e aí sim quando houver digamos um grau de entre aspas certeza de que aquilo realmente é falso aí a própria rede tira como naquela segunda da minha exposição ali na parte introdutória eu procurei demonstrar o grande problema que essas fake news muitas vezes adquiriam um grau de sutileza que a grande maioria das pessoas e não só assim de aquelas que não tem esgoto tratado fica muito difícil como aquele exemplo que eu dei da informação descontextualizada você pega uma informação de uma queimada que aconteceu um ano atrás e coloca hoje olha o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul aí você vê a foto do mato queimando tal e sabe que aquela foto é verdadeira só que o problema é que a foto não é de 2020 é de 2019 então veja esse tipo de situação até é mais fácil de combater porque você tem a foto compara opa essa foto tá no meu arquivo de 2019 ela não pode ser a mesma foto agora então isso é fácil de tirar agora quando a questão tem elementos mais subjetivos a gente para para perguntar o que é verdade e o que é em verdade parem para pensar pessoal nessa loucura que nós estamos vivendo de pandemia quem de nós não fica com dúvidas acerca do qual é o tratamento mais adequado qual não é essa politização que a questão infelizmente experimentou acabou comprometendo os nossos próprios juízos em relação ao que é verdade e o que não é e muitas vezes não por força de questões técnicas mas de questões ideológicas e quando o debate vai mais para o lado da ideologia esse é o ponto mais difícil de resolver mais difícil por isso que eu colocava no início lembram é possível ser neutro do ponto de vista ideológico quando nós somos intermediários de informação ou tudo aquilo que nós postamos na nossa atuação não passa por um preconceito maior ou menor que cada um de nós carrega que ao fim ao cabo é um modo como nós vemos o mundo o que os alemães chamam de Weltanschauung aquela concepção de mundo que cada um tem então coisas que para mim podem ser absurdas eventualmente podem ser normais para Cíntia e vice-versa porque todos nós temos uma visão de mundo que não é necessariamente igual e isso é o que gera a maior preocupação será que eu posso retirar do ar algo simplesmente porque não corresponde a minha visão de mundo será que existe um conceito de falso e verdadeiro em visões de mundo é um debate essa expressão em alemão poderia ser traduzida como idiosincrasia é os filósofos geralmente traduzem como concepções de mundo porque Schauen em alemão vem de ver o verbo Schauen anschauen olhar para algo então Weltmundo anschauen olhar então como você olha e compreende o mundo eu acho que idiosincrasia ficaria um pouquinho mais pesado ficaria mais pesado então esse é o debate pessoal eu acho que aqui nós temos que em verdade nos afastarmos de concepções extremas porque eu lembro o fato de eu não concordar com uma visão de mundo com uma opinião não torna necessariamente essa opinião indigna de proteção agora poderá torná-la quando essa opinião afronta a própria ordem constitucional por isso que tem essa relação também das fake news com discursos de ódio eu não posso utilizar a liberdade de expressão para semear informações cujo conteúdo violam a própria ordem constitucional como por exemplo discursos que promovem o racismo a homofobia esse tipo de coisa isso é contra a ordem constitucional esse tipo de recurso então isso eu não resolvo pelo tema das notícias falsas eu já resolvo por uma outra dinâmica da liberdade de expressão que é o discurso de ódio é o uso abusivo da liberdade de expressão são temas correlatos muito embora separados sim o grande problema é que há então assim uma uma confusão entre descrição de um fato e a opinião sobre o fato que aí entra a ideologia que é a visão de mundo como o mundo deveria ser então assim por exemplo falando das mídias oficiais aconteceu um fato ela pode muito bem ter a ideologia dela pode ser mais progressista pode ser conservadora isso não há problema as pessoas terem ideologia isso não é um mal o problema é na hora da descrição do fato tu montar o fato esse é o problema para daí sim fazer a conexão ideológica esse é o grande problema então essa é a grande dificuldade que a gente está vivendo na hora de fazer a descrição do fato ele já é montado muitas vezes por exemplo uma declaração sei lá do prefeito de Porto Alegre sei lá do governador do presidente tem todo um contexto é tirado tipo um texto de um contexto e a partir dali faz a conexão daí com o viés ideológico daquele que realmente está passando a informação essa é a grande dificuldade que a gente enfrenta hoje sim, mas na tua opinião Hélio é possível intermediar um fato e transmiti-lo de uma forma 100% neutra ou aquele que faz a intermediação e transmite sempre vai colocar nessa informação aquilo que ele pensa esse é o ponto ele sempre vai colocar e não vejo eu nenhum problema nenhum problema porque todos temos viés ideológico impossível retirar não existe neutralidade o que não pode depende do fato eu acho eu nesse ponto eu discordo de ti Hélio eu acho que existem fatos que podem ser transmitidos independentemente de uma visão de mundo por exemplo se tu se o Hélio sofre um tu é preso tá em Curitiba e eu dou a notícia o Hélio foi preso em Porto Alegre não isso não pode isso é falso porque Curitiba não é Porto Alegre ou seja isso é um fato um exemplo onde você pode transmitir independentemente de visão de mundo agora no momento que eu combato ou analiso o motivo da tua prisão bom aí já pode entrar a visão de mundo eu posso dizer que foi justa que foi injusta então eu acho que tudo depende do tipo de mensagem que é transmitida existe sim um certo tipo de mensagem que tem um conteúdo meramente objetivo tipo ontem caiu uma tempestade de granizo em São Paulo tu não pode dizer que caiu em Porto Alegre se não caiu isso é o objetivo porque São Paulo é São Paulo Porto Alegre é Porto Alegre agora quando a mensagem envolve interpretação aí sim aí a gente não tem como se desvincular não mas eu acho que nós concordamos talvez eu não tenha sido claro eu acho na descrição do fato não não tem problema a questão é a opinião sobre o fato por exemplo nesse caso o senhor falou da prisão não tem como relativizar a prisão foi feita em Porto Alegre é Porto Alegre foi feita em Curitiba é Curitiba agora é o frente se foi um sei lá um homicídio se foi se foi se foi justo ou não foi justo a prisão como ela foi feita se deve ter feito de uma maneira diferente aí sim a gente tem que ter todo um cuidado nesse sentido e o que eu percebo na verdade em muitas situações como cidadão observo as mídias na verdade na hora de descrever o fato de relatar o fato já vem ele é montado mas é possível dar a notícia na sua existe verdade na minha opinião a verdade não é uma questão relativa embora eu saiba que dentro da filosofia há discussões sobre o que seja a verdade pra mim a verdade é a exata correspondência do que é alegado com o mundo dos fatos isso pra mim é verdade seriam os fatos e as versões do fato exato e as versões do fato sim mas vejam exato mas vejam que mesmo no momento em que nós descrevemos um fato objetivo pode haver uma falta de neutralidade por exemplo vocês olham as vezes o perfil de um jornalista de um comunicador o William Bonner dando uma notícia com a entonação da voz da expressão facial pode transmitir ao destinatário outra percepção do que o seu colega lá da Bandeirantes da Record da Globo News sei lá onde porque conforme a entonação da voz a expressão facial aquela mensagem às vezes já pode ser recebida pelo destinatário como algo ruim como algo bom ou como algo neutro né então isso também é interessante a linguagem não verbal não é professor que não existe muito né a neurociência estudando neurociência exatamente então isso por isso é que eu gostei daquela pesquisa da Clare porque ela diz até a sátira paródia a ironia pessoal se ela é recebida pelo destinatário de outra forma pode levar a desinformação parem pra pensar por isso que eu insisti naquilo se a pessoa não tem a capacidade de entender que aquilo ela pode levar aquilo como uma verdade por isso que eu disse como professores vocês tem que cuidar muito pessoal com ironias com indiretas porque dependendo da forma como o público recebe isso as consequências podem não ser muito legais então tudo envolve né Laura tu ia perguntar pergunta Laura tu tá com cara de que tá com alguma curiosidade pode falar Nadinha não gostou de nada não ficou com nenhuma dúvida não não por enquanto não tu viu que eu perguntei não gostou ela disse não não gostei pelo menos ela é autêntica liberdade de expressão professor no chat aqui não temos mais perguntas apenas indicação de leitura engenheiros do caos e também os documentários dilema das redes e privacidade hackeada pessoal esse dilema das redes é importante dizer né pra dar o direito de resposta ao facebook que ele publicou essa semana pelo menos chegou até a mim por intermédio do professor Ingo a resposta em um flyer num folheto dando uma resposta a esse documentário que foi feito né que se aponta o dedo na cara do facebook dizendo as coisas que são feitas por trás das cortinas digamos assim nos bastidores do facebook e ele deu a sua resposta quem não tiver pode entrar em contato comigo que eu envio esse documento que é importante né ouvir os dois lados embora a gente já meio que já tenha adotado alguma posição pessoal e opinativa nesse nesse tema o embate na Europa é com os algoritmos essa é a grande controvérsia que a União Europeia está tentando pressionar tornar esses algoritmos auditáveis e isso que as grandes plataformas se negam porque elas entendem que isso viola a privacidade assunto interno livre iniciativa então o debate vai encaminhar para isso pessoal é a transparência de tornar isso auditável a minha tese é justamente sobre a auditabilidade dos algoritmos numa 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 situação ou num modelo de autorregulação regulada né legal para evitar discriminação trabalho com a discriminação algoritmica isso é tua tese de doutorado tese de doutorado que legal muito legal isso aí professor Marcelo a Cíntia questionou se os slides serão disponibilizados aham eu vou arrumar eles eu mando para vocês tá bom depois eu tenho que preencher aquele formulário lá do CDA né para botar no site também isso isso o senhor pode só me dar a confirmação mesmo o todo o o termo de sessão ele é opcional é só caso o senhor queira realmente posso enviar por e-mail caso for da sua opção pessoal mais algum questionamento fale agora o cálice para sempre acredito que é isso nós já inclusive passamos um pouco aqui do horário mas não que seja um problema quando o tema é instigante e a exposição é feita de um modo brilhante tem que ser aproveitado mesmo foi uma manhã excelente deixo as últimas palavras para o senhor professor fique à vontade e muito obrigada eu que agradeço então Andressa fiquei muito feliz em comparecer nesta aula aqui da nossa instituição irmã que nós temos um profico diálogo no curso do centro de estudos europeus e alemães se vocês quiserem também são sempre convidados a participarem das disciplinas que eu toco lá no programa de pós-graduação da URCS a minha disciplina ocorre casualmente nas terças também à tarde nós sempre começamos às 14 e vamos até às 17 trabalhamos com seminários com os doutorandos e mestrandos e sempre estudando direito comparado a gente analisa questões de direitos fundamentais de liberdades fundamentais no âmbito brasileiro e europeu a gente dá um certo destaque para a Alemanha mas não impede que às vezes entrem discussões que envolvam outros países da Europa até mesmo dos Estados Unidos então se tiverem interesses são convidados só chegar lá serão muito bem recebidos e eu me coloco à disposição de vocês também ali na URCS para debater para participar e para contribuir com a formação de vocês fiquei muito feliz em participar então agradeço Andressa a ti pela organização ao Ingo nosso colega e a todos vocês pelo interesse deixo um grande abraço fiquem bem fiquem saudáveis e ficamos em contato muito obrigada tchau professor tchau colegas obrigada tchau tchau pessoal boa semana boa semana tchau tchau tudo de bom tchau tchau